E aí, galera, beleza? E aí, Serginho, tudo bom? É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, embora virtualmente. Olha, a minha adolescência foi num período peculiar da história brasileira. O Brasil estava se redemocratizando, eram os últimos anos do regime militar. Era um Brasil muito diferente do que a garotada conhece hoje. Já nos anos 80, de um descontrole econômico, crise. Ou seja, a impressão que eu tenho é que a minha adolescência inteira, o período pelo qual o Brasil estava passando, sempre foi um período tenso e instável. Eu venho de uma família de historiadores. Minha mãe é historiadora, minha irmã é historiadora, meu avô era professor de história. Meu pai, por sua vez, é formado em ciência política, diplomata, mas a formação dele é de ciência política. E acho que é pra onde eu teria ido, naturalmente, se não tivesse o capital caído na minha cabeça, de certo modo. A minha adolescência é impossível desassociá-la a rock. É a coisa presente, assim, o tempo inteiro. É uma obsessão, desde que eu tenho 12 anos. Eu lembro de comprar meus primeiros discos. Eu lembro de qual foi o meu primeiro disco que eu comprei aos 12 anos. Eu comprei um disco do Jimi Hendrix. Nessa época, eu já conhecia o B, dos Paralamas, Bonfá. O Dado eu conheço desde antes, eu conheço da minha infância mesmo. Então, nós crescemos juntos. Eu fui abençoado, sabe, de ter crescido com esses caras. Quando eu tinha 12 anos e eu começo a ouvir rock, quem me mostra o caminho, fala, olha, Dinho, ouça isso, ouça aquilo, foi o Ebert. Aí a Miss Viana fala, meu Dinho, vai ouvir Jimi Hendrix, vai ouvir Led Zeppelin, vai ouvir, sabe, pô, é demais, meu. E todos enlouquecidos por rock, por música. Lá pelos 16, 17 anos, um pouco mais velho, quando eu conheço, quando a nossa turma conhece, entra em contato com a turma dos punks de Brasília. Aí era a turma, eles se chamavam a turma da colina. Aí a turma do Feito Flávio, que toca um capital comigo, e o Renato, era o Aborto Alegre. E a partir daquele momento, a gente entra em contato com o punk rock. E aí sim, o texto passa a ter uma importância imensa. A ideologia passa a ter uma importância, a mobilização estudantil passa a ser importante. O final da minha adolescência virou uma mistura de rock'n'roll com política. Porque aí é que tá, eu sou cabeludo, old school, ouvindo hard rock, até os 17. Aos 17 eu viro punk, jogo fora todos os meus discos. Eu abro a janela e jogo tudo fora. E nós éramos adolescentes, e as bandas eram adolescentes também. Você tem que passar no vestibular, você tem que passar no vestibular. Essa era a nossa vida, sabe? Era isso, o segundo grau, o ir pra escola, acordar cedo. A diferença é que nós nos encontrávamos religiosamente. Nós íamos acampar pelo Brasil inteiro. Tinha uma cachoeira perto de Brasília, onde nós íamos acampar. E o Renato levava o violão. Será que eu vou conseguir vencer? Música devia ocupar 95% de tudo, das conversas. Não, minto, velho, uma grande parte. Porque tinha política, tinha cinema, nós gostávamos muito de cinema. Todos, todo mundo gostava de ler. Era uma coisa também muito presente, literatura. Música Nós nos divertíamos muito. Éramos também hedonistas, sabe? Era, uau, eu nunca me diverti tanto. Saí à noite, beber pela primeira vez, transar pela primeira vez, descoberta sexual. Não tinha AIDS, sacou? Então, era uma permissividade muito maior do que existe hoje. Havia um lado profundamente sério. E, às vezes, essa seriedade trazia uma certa angústia também. Toda essa intensidade, buscamos identidade. A única coisa que eu fazia melhor do que os outros era andar de skate. Então, o meu negócio era andar de skate. Era o que eu fazia o dia inteiro. Eu tenho skates até hoje, eu ando de skate até hoje. Música Eu lembro da falta de dinheiro ser uma coisa constante. E a gente não gostava das roupas que as pessoas usavam, sabe? E a gente começa a entrar numas que a gente podia fazer tudo alternativo. Que nós podíamos fazer a nossa própria música, que nós podíamos fazer as nossas próprias roupas e fazer camisetas impressas, imprimir camisetas para vender na feira hippie. E outras a gente usava para a gente. Eu tenho até aqui, cara. Eu guardei uma até hoje. Isso aqui, ó, isso aqui já existia capital. Então, eu tinha 19 anos. Eu fazia show com isso aqui, ó. Procuramos independência E quem diria que deu no que deu, né? Na distância entre nós Procuramos independência Sabemos na distância entre nós E aí Procuramos a segurança Procuramos a segurança